O capítulo italiano É, gostei dele É, não é pro meu Caio, Caio 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 Depois eu tenho sem memória 89 Caio Caio Olha lá aqui o chamando Caio, Caio ali Não vai dar nada Caio 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 Vamos, vamos ver a almoçar Eu sei que ele sabe Daniel Caio 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 Acabou já a comida! Acabou já! 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 Acabou já!